Olá pessoal, eu sei que eu tô sumido aqui um tempo, tem um tempinho já que eu não posto uma videoaula pra vocês e eu gostaria de me desculpar porque vida de professor é difícil, ainda mais nesses tempos de quarentena a gente tá dando aula de forma remota, então acaba que eu não tô tendo tempo pra poder editar e gravar vídeo a gente tá ficando com as videoaulas no MIT, mas eu resolvi gravar este vídeo sobre compasso e fórmula de compasso unidade de tempo, unidade de compasso, consequentemente eu fiz uma pesquisa com vocês e vocês pediram por essa aula antes de começar essa aula você vai se inscrever no canal, ativar ali o balangudango ali do sininho pra você receber todas as notificações de videoaulas novas, de vídeos ao vivo também porque agora a gente é muito chique, a gente é fino, a gente tem vídeo ao vivo você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar com o seu colega de classe também porque eu sei, eu sei, eu conheço vocês, eu sei as dúvidas que vocês têm então você vai compartilhar com o coleguinha ali também então agora a gente pode começar Primeiramente, o que é o compasso? O compasso, ele é o agrupamento do fragmento dos tempos dentro de uma composição musical e ele é também o agente métrico do ritmo e na escrita musical, na partitura musical a gente separa os compassos com o que nós chamamos de barras de compasso essa barrinha simples, esse tracinho que a gente usa pra poder separar os tempos dentro do compasso Mas o que é tempo dentro da música? O que é o tempo? O tempo, ele é a distância entre um som ou pausa anterior até um próximo som ou pausa e ele é também a duração do som ou pausa e é a distância entre este som ou pausa até um próximo som ou pausa ou seja, até um próximo evento um próximo evento musical ou pausa ou som A duração dos compassos ela é determinada pela quantidade de tempos e aí nessa matéria nós vamos trabalhar os compassos simples por enquanto, nós vamos aprender o que é o compasso simples e aí nós temos algumas denominações nós vamos ter compassos com dois tempos que nós chamamos de binário compassos com três tempos que nós chamamos de compasso ternário compassos de quatro tempos que nós chamamos de compasso quaternário compassos de cinco tempos que nós chamamos de compasso quinário e por aí vai pra gente representar esses tempos quantos tempos que tem dentro do compasso nós vamos utilizar a fórmula de compasso e o que é a fórmula de compasso? ela é uma fração com um numerador em cima com um denominador aí embaixo essa fórmula de compasso nós vamos colocar ela usualmente no início da pauta depois da clave de sol se não tiver nenhum acidente na armadura de clave se tiver algum acidente nós vamos colocar depois do acidente ou no decorrer de uma música caso essa música mude a fórmula de compasso dela a gente pode colocar também no decorrer da música só que quando a gente coloca no meio da música a gente vai precisar colocar aquela barrinha dupla aquela travessão dupla pra poder distinguir ó a partir daqui é esse outro compasso aqui tá então a gente pode colocar a fórmula de compasso dessas formas então a fórmula de compasso ela já vai indicar pra gente duas coisas a primeira coisa que ela vai indicar é quantos tempos que tem o compasso o número de cima o numerador ele vai indicar quantos tempos tem então esse exemplo que a gente está usando aqui é do compasso binário dois por quatro a gente lê dois por quatro esse número de cima o número dois então ele indica que tem dois tempos o número de baixo que é o denominador ele vai indicar qual figura que vai ser a unidade de tempo qual figura que vai valer um tempo dentro desse compasso então a gente vai olhar essa figura a gente vai descobrir qual que é essa figura consultando aquele quadrinho de valores então lá na primeira linha a gente vai olhar lá na primeira linha da sequência numérica dele e nessa primeira linha o número quatro ele corresponde a figura da semínima então nesse compasso dois por quatro quem vai valer um tempo vai ser a semínima então o número de cima o numerador ele vai indicar quantidade então ali dentro daquele compasso vai ter dois tempos duas figuras valendo dois tempos e o denominador que é o número de baixo ele vai indicar a qualidade ou seja qual figura que a gente vai usar para valer um tempo igual lá naquele quadrinho lá de novo a gente vai olhar a qualidade da figura naquele quadrinho naquele quadrinho na primeira linha numérica então recordando número de cima quantidade de figuras número de baixo qualidade da figura qual figura que vai ser existem outras formas da gente representar a fórmula de compasso sem precisar usar aquela fração ali nós podemos representar de duas formas ou com aquelas letrinhas que alguém já deve ter visto em alguma partitura ou pela representação do número em cima e uma figura embaixo então vamos lá com as letrinhas antigamente há muito tempo atrás o compasso ternário ele era tido como o compasso perfeito dentro da música e o que que era representado como a perfeição ali dentro de uma matemática porque música matemática está ali do lado da outra um círculo um círculo ele era perfeito então como que eles representavam o compasso ternário com um círculo perfeito o quaternário ele não era tão perfeito assim então era quase um círculo e o binário só usar a lógica dividir o quaternário por dois a gente vai ter o binário então o quaternário era esse semicírculo com um risquinho no meio está dividindo o quatro ali no meio e hoje em dia como que ficou isso o compasso ternário ficou só com o número 3 o quaternário virou uma letra C o 4 por 4 uma letra C e o binário 2 por 2 virou C cortadinho porque subintense que se você dividir a fração 4 por 4 lá no meio vai ter 2 por 2 então cortadinho a segunda forma de representar como eu falei é com a figura embaixo e como que a gente descobre qual figura que vai ser essa que vai ficar embaixo justamente pelo número que está ali no denominador então por exemplo num compasso 3 por 4 a gente já sabe que o número 4 é a semínima então a gente vai usar o número 3 com uma semínima embaixo num compasso 2 por 8 a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para achar a semínima se a semínima está lá no 4 a gente vai estar até o número 8 e lá no número 8 está a colcheia então ali no lugar do número 8 no compasso 2 por 8 nós vamos colocar o 2 com uma colcheia ou então também um 4 por 2 a gente vai lá naquele quadrinho de novo acha onde que está o número 2 o número 2 é a mínima então no lugar ali da forma de compasso 4 por 2 no lugar do número 2 a gente vai colocar a mínima então vai ficar o número 4 com uma mínima então são essas formas que a gente consegue representar um compasso então o que é o compasso simples um compasso ele é simples quando a unidade de tempo dele tem uma subdivisão binária de valor e o que é essa subdivisão binária é quando a gente pega essa unidade de tempo essa figura e consegue dividir ela em duas figuras de menor valor essas duas figuras somadas elas vão equivaler a unidade de tempo por exemplo a semínima se a gente dividir a semínima em duas figuras nós vamos ter duas colcheias isso pode ser revisto lá naquele vídeo sobre figuras musicais então agora nós vamos ver alguns exemplos de compasso simples eu vou deixar eles passando por aqui enquanto eu vou explicando para vocês o 3x4 esse 3x4 ele é um compasso ternário simples e a unidade de tempo dele é a semínima o número 4 ali embaixo ele é a semínima o compasso 3x2 é um compasso ternário simples a unidade de tempo dele é a mínima porque o número 2 ele equivale a mínima o compasso 3x8 um compasso ternário simples a unidade dele de tempo é a colcheia porque o número 8 equivale a colcheia o compasso quaternário simples essa letrinha c que a gente já viu a unidade de tempo dele é a semínima porque o número 4 é a semínima o compasso binário simples o compasso 2x2 esse c cortadinho aí no meio a unidade dele de tempo é a mínima porque o número 2 equivale a mínima tá Cristian agora a gente já entendeu mas como que faz para colocar aquele monte de figura diferente dentro da música porque a gente não vai tocar a música só com figura de um tempo nós vamos precisar saber duas coisas para a gente poder conseguir usar aquele monte de figura diferente dentro de uma música a gente precisa conhecer o que é a unidade de tempo e a unidade de compasso e o que é a unidade de tempo unidade de tempo ou tempo é a figura que vai valer um tempo dentro daquele compasso ali dentro daquele trecho musical nós já vimos na fórmula de compasso quem que é a figura que vale um tempo vamos relembrar lá na fórmula de compasso nós temos o numerador que é o número de cima o denominador o número de baixo o denominador que é o número de baixo ele já vai indicar quem que é a unidade de tempo voltando lá naquele exemplo nosso do compasso 2 por 4 que a gente usou lá na fórmula de compasso o número 2 em cima ele está indicando que é o compasso binário e o número 4 embaixo ele já está indicando quem que é a unidade de tempo então nessa fórmula de compasso o 2 por 4 ali naquele número 4 embaixo a gente já sabe que quem vai valer um tempo é a semínima então vamos fazer esse esqueminha aqui tá lá fórmula de compasso 2 por 4 vocês vão colocar um sinalzinho de igual aí a gente vai aprender matemática o número 4 nós já sabemos que é a semínima então tem que se o número 2 está ali em cima então vai indicar duas figuras do número 4 né então duas semínimas então vocês vão colocar lá duas semínimas e agora que vai entrar a nossa unidade de compasso ela vai ficar ela vai ser a figura que vai ficar sozinha preenchendo o compasso inteiro então a unidade de tempo é a figura que vai preencher se possível sozinha um compasso inteiro e como que nós vamos ver isso agora como que nós vamos encontrar a unidade de compasso nós vamos somar aqui ó nessa equaçãozinha aqui essas figuras que nós encontramos na unidade de tempo então voltando se aqui na minha unidade de tempo nós temos duas semínimas nós vamos somar estas duas semínimas então duas semínimas equivalem a uma uma mínima vocês podem fazer isso também de uma outra forma mais simples sempre presta atenção sempre no compasso binário simples a figura que vier antes da minha unidade de tempo vai ser a minha unidade de compasso então aí você já está com meio caminho andado não precisa ficar fazendo essa fórmula essa contaiada toda aí para poder achar a unidade de tempo e a unidade de compasso nos compassos binários simples só lembrar disso daí o número de baixo da fórmula de compasso o denominador ele vai indicar a figura que vai valer um tempo e a figura que vier antes será a minha unidade de compasso tá bom então vamos pegar mais prática agora vamos voltar lá naqueles exemplos das fórmulas de compasso e vamos ver porque que aquelas figuras entraram ali então vamos lá o primeiro exemplo compasso internário simples 3 por 4 3 figuras do número 4 coloca aí 3 figuras do número 4 e quem que é o número 4 é a semínima então coloca 3 semínimas pronto então nós já temos a nossa unidade de tempo nossa unidade de tempo cada figura valendo um tempo é a semínima como que nós vamos encontrar a unidade de compasso nós vamos somar essas três figuras nós vamos transformar essas três figuras em uma apenas então a primeira soma aí as duas primeiras semínimas duas semínimas é igual a uma figura de quem é igual a mínima e aí ficou sobrando aquela semínima ali né coitado isolada né não tem rumo a gente só pode usar uma figura ali na nossa unidade de compasso o que a gente vai fazer com essa semínima nós vamos transformar essa semínima né tadinha que ficou ali sobrando igual de lá na adianta ali né a gente vai transformar em ponto de aumento e o que que é o ponto de aumento né ele é um ponto que a gente coloca na frente da cabeça ali da figura né da cabeça da nota que ele equivale metade do valor daquela nota ali daquela figura então se a gente colocar um ponto de aumento na frente de uma mínima ele está valendo uma semínima então a nossa unidade de compasso é a mínima pontuada então já encontramos aí mas Christian aí no exemplo nós temos colcheia né o que que essas colcheias estão fazendo aí simples assim a colcheia como que a gente encontrou aquela colcheia ali ali no exemplo está pedindo uma figura mais duas figuras mais uma pausa e mais uma figura o que que pode ser essa figura aí se a gente dividir a nossa unidade de tempo né no meio né lembra que aquele conceito de compasso simples ele é uma figura né que a gente pode subdividir em outra figura então se a gente subdividir a semínima em dois em duas figuras nós teremos a colcheia né que é a figura que vai vir depois da semínima então pra gente saber qual que é a metade de uma figura a gente olha que está vindo ali ó na frente dela então quem está vindo ali depois ali da da semínima é a colcheia ou seja a colcheia vale metade da semínima próximo exemplo o nosso próximo exemplo é o compasso 3x2 o compasso ternário simples que a unidade de tempo é a mínima porque o número 2 é a mínima então a gente coloca e lasca lá 3 mínimas né primeira mínima é o primeiro tempo segunda mínima é o segundo tempo terceira mínima terceiro tempo nós vamos fazer a mesma coisa pra poder encontrar a nossa unidade de compasso nós vamos somar essas três mínimas então as duas primeiras mínimas se a gente somar equivale a uma semibreve a outra mínima que ficou sobrando nós vamos fazer a mesma coisa que do exemplo anterior nós vamos transformar em um ponto de aumento então a nossa unidade de tempo ficou a mínima e a nossa unidade de compasso a semibreve pontuada e como que aquelas semínimas entraram ali no meio que aquelas colcheias entraram ali no meio mesma coisa que no exemplo anterior nós subdividimos se a gente subdividir se a gente subdividir a mínima quem vai valer meio tempo vai ser a semínima e se a gente continuar subdividindo quem vai valer um quarto de tempo vai ser a colcheia isso tudo vocês tem que consultar naquele quadrinho de valores que a gente já viu no outro vídeo o próximo exemplo que nós temos é o compasso ternário simples três por oito então três figuras do número oito que é a colcheia então primeira colcheia é primeiro tempo segunda colcheia é segundo tempo terceira colcheia é terceiro tempo então quem é a unidade de tempo é a colcheia para saber quem que vai ser a unidade de compasso nós vamos somar estas três colcheias duas colcheias equivalem a uma semínima e a outra colcheia vai virar o ponto de aumento então unidade de tempo aqui vai ser a colcheia e a unidade de compasso vai ser a semínima pontuada como que nós encontramos ali a semicolcheia a gente subdividiu a colcheia em dois então quem que vai valer ali a metade da colcheia quem que vai valer meio tempo é a semicolcheia depois nós temos o compasso quaternário simples esse C que representa o quatro por quatro então quatro figuras do número quatro o número quatro é a semínima então nós colocamos quatro semínimas cada uma delas valendo um tempo e para encontrar quem vai valer a unidade de compasso nós vamos fazer uma equação um pouquinho maior aqui nós vamos somar as quatro semínimas então primeiro nós transformamos duas semínimas em mínima depois mais duas semínimas em mínima e encontramos aí agora a figura que vai valer dois tempos mas nós precisamos da figura que vai valer quatro tempos vamos somar novamente soma essas duas mínimas duas mínimas é igual a uma semibreve então quem vai valer quatro tempos é a semibreve então unidade de tempo quem vai valer um tempo semínima unidade de compasso quem vai valer quatro tempos ali semibreve como que essa colcheia entrou aí no meio Christian nós subdividimos a figura que vai valer um tempo ao meio então quem vai valer meio tempo vai ser a colcheia o próximo exemplo que foi o compasso binário simples dois por dois representado por esse C cortadinho aí quem que é a unidade de tempo é a mínima porque duas figuras do número dois coloca lá duas mínimas então unidade de tempo mínima quem que é a unidade de compasso nós vamos somar essas duas mínimas duas mínimas equivalem a uma semibreve então a unidade de compasso é uma semibreve e como que entrou ali aquela semínima e aquela colcheia nós subdividimos a unidade de tempo nós dividimos ali primeiro a mínima em duas figuras encontramos quem é que vai valer meio tempo que é a semínima e para saber quem é que vai valer um quarto de tempo nós subdividimos de novo ali dividimos a semínima ao meio e encontramos a colcheia quem vai valer um quarto de tempo é a colcheia bom pessoal eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor os conceitos de compasso forma de compasso unidade de tempo e unidade de compasso qualquer dúvida por favor manda aqui nos comentários que assim que possível eu vou fazer o possível para poder responder então nós vamos ficando aqui por hoje e até a nossa próxima aula tchau tchau